A princesa Elizabeth foi treinada desde a infância para herdar o trono de seu pai, o rei George VI. E agora, você verá como a princesa Elizabeth virou a rainha Elizabeth II. 1952, o ano em que Elizabeth se torna rainha. A princesa estava no Quênia em uma viagem real, quando seu pai, o rei George VI, faleceu em 6 de fevereiro de 1952. Ao saber da notícia, a nova rainha partiu imediatamente para Londres. Elizabeth, aos 25 anos, torna-se a sexta mulher na história a ascender ao trono britânico. A rainha é coroada formalmente. Como Elizabeth II, apenas em 1953, na abadia de Westminster. E foi a primeira vez que uma coroação foi transmitida pela TV. A rainha é coroada. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para receber mais novidades.